Ora bem pessoal, mais um vídeo este dedicado aqui ao filtro cónico. Alguns de vocês têm-me perguntado como é que eu tenho o cónico preso, o que é que tirei, o que é que fiz, o que é que não fiz. Ok, isto aqui que nós estamos a ver é o caixa do nosso filtro de origem, ou seja, aqui é por onde entra o ar, para o nosso filtro de origem, que é por onde sai. Aqui esta lateral tem 4 parafusos filtros, que é o parque que fica virado para a tampa da mota, que nos dá acesso ao nosso filtro de origem. Isto na mota ficaria montado assim, tenho aqui os 3 parafusos, que seriam montados ali, isto ficaria assim montado, como eu estava a dizer. Esta tampa para onde eu estou a segurar, para sair, para podermos mudar o filtro. Isto vem para aqui agora. Eu o que fiz foi, aproveitei o tubo que vai ligar àquela caixa, caixa do nosso filtro de origem, que é este tubo aqui. Aproveitei-o para montar, como vocês veem, ele está ali atrás montado. Deixa-me mostrar por aqui. E há muita gente que opta por montá-lo diretamente aqui no pecado do carburador. Eu optei por pô-lo assim porque sempre fica mais salvaguardado dos elementos. Porque se nós o montarmos aqui, chuva, água que possam mandar sem querer a lavar a mota, tudo vai diretamente ao filtro. Ele estando escondido atrás da tampa, respira na mesma, porque como podem ver tem bastante espaço para respirar. E está mesmo mais salvaguardado dos elementos, porque vamos supor que vou estar a levar a moto daqui de lado. Como é óbvio, vou ter o banco montado. Posso levar a moto à vontade aqui deste lado. Não vai água nenhuma para o filtro, enquanto só tivesse o filtro. Diretamente montado ali e dar bem ao filtro. Mesmo se diz aqui de frente, de lado digo, e de frente. O filtro não consegue ninguém quando está a levar a moto, se for com uma máquina de alta pressão, com o filtro como eu tenho montado. Quando for para mandar água nesta direção, ter muito cuidado porque aí pronto, já está sujeito a salpicar o filtro. Mas, de resto, temos o filtro bastante protegido. Pelo menos mais protegido do que estaria se tivesse montado, diretamente aqui, na zona do... E para termos acesso ao filtro. É bastante simples. Desmontamos o banco, que eu agora desmontei. Tem ali os dois bancos que acabei de fazer o vídeo. Sou o Gorda Santos. Isto aqui é o nosso CDI, que eu ainda tenho de origem. Ainda não arranja nenhum deslimitado. Aqui temos a nossa bateria. Aqui atrás, os fusíveis. Temos aqui o cónico. O bom é que temos o cónico a ser montado. Tiramos o banco, desapertamos. Dois parafusos. É aqui. Quem nunca tem montado o banco. E aqui. Tiramos o banco. Se for o de origem. Temos também isto aqui atrás, que eu não estava a esquecer. E temos acesso de imediato. Aqui é o cónico. Podemos limpar. Assim que estes são limpos. Dá para limpar. É como se fossem os outros cónicos do carro. Para quem não conhece. Há uns óleos próprios. E uns produtos próprios para limpar. Que por acaso. Podia ter posto aqui. Mas esquecem. Para vos mostrar o que é. Depois meto foto. No vídeo. Ou no face. Para vocês poderem ver. E temos aqui tudo. Cónico de acesso fácil. Temos aqui as coisas todas. E penso que assim fica mais salvaguardado. Que se o tivesse. Diretamente montado. Aqui nesta posição. Mas isso lá está. Há pessoas que gostam mais de o ter. Aqui montado. Dizem que apanha mais ar. Agora. Eu na minha opinião pessoal. Penso que. Estar aqui. Ou estar aqui. A nível de ar. Eu respiro bastante bem. Quer de um lado. Quer de outro. A minha questão. Foi unicamente. Pensar na salvaguarda. Relativamente a água. Como eu vos expliquei durante o vídeo. Bem. Fica tudo aqui. Um abraço do Ricardo. Tudo bom para vocês.